A retomada que nós vimos agora há pouco, inclusive, com a negociação da nossa companhia elétrica do Estado de Goiás. Mas, mais ainda, com interesse. Nós temos diversas pessoas, empresários de diversas nacionalidades que têm buscado esse intercâmbio, têm buscado a comunicação conosco, têm buscado aprender e conhecer o nosso Estado, as nossas potencialidades, aquilo que nós temos de muito valor. Principalmente nessa feira que trata de alimentos. E nós, Estado de Goiás, como grandes produtores de alimentos, entre grãos, carne, enfim, estamos frango, estamos aqui muito bem representados e vendo do interesse de todo mundo em nosso Estado. Com certeza isso é um avanço, com certeza isso é a retomada da credibilidade do nosso país e também do nosso Estado. E tenho a mais absoluta certeza que sairemos daqui com resultados concretos na busca de investimentos para o nosso Estado.